Música Primeiro-ministro orienta Ministro de Obras Públicas a resolver problema de infraestrutura básica e a território nacional. E a sexta-não, Ministro de Obras Públicas, Abel Pires, em contra o Primeiro-ministro Tarumatanduak e a Residencia Farol Dili com a decisão de orientação a ter o dia no acelera Serviço do Ministério União. Liliu buka solução para problema de infraestrutura básica e a necessidade de estrada rural, eletricidade, não vemos nebesar preocupação do povo União durante o ano. E a necessidade de estrada rural, completa eletricidade, com a comunidade de Sira. E o homem é muito contento, é informado sobre a Sua Sire, que tem o esforço pertinente, tem o esforço completo. O que é todo o Timor-Larra, tem o eletricidade. Nós temos que reforçar o orçamento do Itoan para o BTL, para que o Bipambasira implemente o projeto Bemos para o Itoan e o Cunderno-Legro. Quando a infraestrutura básica neberretam estragos e a calamidade, fulano abril de Neringua, Ruanul, Sinida, governante, neha tete, o projeto de recuperação da calamidade, na maioria, tamona, no processo de aprovisionamento e a Comissão Nacional de Aprovisionamento. A seleção, nós temos que fazer o progresso, e a maioria, o projeto de recuperação, agora, o processo de aprovisionamento, e a Sena, agora, está acompanhando. Antes, o oitavo governo constitucional, leu-se primeiro-ministro Tarumatan Ruak, no vice-primeiro-ministro José Reis, declara catac, tina-ne se soluciona problema infraestrutura básica e harai-laram. Se dar eletricidade basuco hito-nurra-sing-hitu, e o território nacional, devem actuar agora se dar o acessar a eletricidade no halo de reabilitação da estrada rurais, a mutu-pacote Ruanul-Sing-Lima, o quilómetro hito-nurra-sing-hitu, virgula lima-nurra-sing-hitu, devem se gastar o sanhomontante, tokon-san-nurra-sing-idaliu. Agustín de Costa, Gement.